Olá a todos, em nome da coordenação científica do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, quero desejar um Feliz Natal a toda a comunidade do 620, a todos os investigadores e ao staff, e votos de um 2024 de muito sucesso e muita felicidade. Olá, doutor João Teixeira, muito bom dia, obrigada por ter aceito o convite para estar hoje connosco no podcast 620. O doutor João Teixeira é o nosso vice-coordenador da nossa coordenação científica do Centro, e esse deu ao nosso convite para estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre o seu projeto, aliás, o seu percurso na investigação e também a sua ligação ao 620, naturalmente. Começamos pela primeira pergunta, que é uma pergunta um bocadinho mais pessoal, depois já falaremos da investigação, que é, dá-se a conhecer ao mundo, quem é, o que faz e onde? Bom, o meu nome é João Teixeira, eu sou biólogo, fiz formação na Universidade do Porto, de onde sou natural, fiz formação em Biologia, como mestrado em Genética Forense, e depois daí fui fazer um doutoramento em Genética de Populações, em Genética Evolutiva para a Alemanha, para o Max Planck em Leipzig, fiz um pós-doutoramento no Instituto Pasteur em Paris, durante um ano, e depois fui para a Austrália, onde estou há seis anos, primeiro na Universidade de Lyde, e depois na Australian National University, em Canberra, e estou ligado ao 620, primeiro como investigador colaborador desde 2020, e como investigador integrado desde 2022, integro o grupo Paisagens e Mudanças, laboratório de longa duração, o grupo 8. Exatamente. E então, abordando agora uma questão mais a nível da sua investigação, o que é que nos pode dizer sobre o seu enfoque? Já percebemos que é na área da Biologia, que é na área da Genética também, o que é que nos pode dizer um bocadinho mais sobre isso? Bom, o meu trabalho foca-se sobretudo nas questões da evolução humana, ou seja, nas migrações humanas desde a África, há cerca de 50 mil anos, pela Eurásia até ao continente australiano, conhecido antes como Sahul, que era um supercontinente que incluía tanto a Austrália como a Loponóva Guiné. E, portanto, eu tenho trabalhado sobretudo nessas migrações, na reconstrução desse processo de migração, usando para isso uma ferramenta que é a genética e tentando perceber que cruzamentos ou que mistura houve entre diferentes grupos humanos que se encontraram durante esses períodos, durante essas migrações, porque havia outros grupos humanos, outras populações, homo erectos, os neandertais, os denisovanos. E o meu trabalho foca-se sobretudo na reconstrução desses encontros entre populações de humanos modernos que saíram da África com populações de outros grupos, às vezes designados como outras espécies, embora isso tenha sido agora questionado, outros grupos humanos que existiam já nessas regiões, nomeadamente no sudeste asiático, nas ilhas da Indonésia e também na Austrália e na Papua-Norva Guiné. Muito bem. Passávamos para outra questão, que é, no fundo, o cerne da investigação no 620, que pretendemos que seja interdisciplinar, de que forma é que a sua investigação é, de facto, interdisciplinar? Isso. A minha investigação trabalha, como disse, nessa reconstrução dessas migrações e, como é lógico, nós temos que utilizar ferramentas de outras disciplinas. E a genética, por si só, oferece respostas bastante, por vezes até detalhadas, mas têm que ser informadas por evidências de outras disciplinas, nomeadamente da arqueologia, sendo que estamos a trabalhar a pré-história, nomeadamente da arqueologia. E, portanto, a minha investigação foca-se, sobretudo, nesse cruzamento, ou seja, tentar perceber como é que a evidência arqueológica pode informar, não só as respostas, mas também a forma como colocamos as perguntas do ponto de vista da genética, e vice-versa. Portanto, como é que este diálogo se pode estabelecer? E dou-me um exemplo muito concreto. Um trabalho que realizei recentemente, que tenta perceber se houve cruzamentos, como dizia, entre populações de humanos modernos e homoerectos nas ilhas do Sudeste Asiático. E uma de... Esta pergunta só surgiu porque nós temos evidências fósseis de grupos humanos, nomeadamente homoerectos, homo-lusonenses e homo-florescienses nas ilhas da Indonésia, que nos permite colocar a questão, do ponto de vista genético, de tentar perceber se houve ou não um cruzamento entre estes grupos. Para lhe dar só uma ideia, nós não conhecemos geneticamente nenhum destes grupos. Mas o que podemos fazer é, usando a teoria da genética de populações, podemos imaginar como é que estes grupos seriam geneticamente. E porquê é que podemos imaginar? Porque sabemos que, arqueologicamente, estes grupos estão presentes há cerca de 700 mil anos. Portanto, nós conseguimos, a partir daí, fazer modelos teóricos que usam de coisa genética para tentar responder a essas questões. Portanto, não é uma... A minha investigação, apesar de usar essa ferramenta da genética, não é uma investigação que depende só da genética. Não é exclusiva da genética. E dessa forma é, claramente, intergigilinar. Muito bem. Falamos um pouco da sua investigação agora. Que perspetivas é que tem e que desejas partilhar connosco sobre o futuro da sua investigação, no âmbito do tema que investiga? Bom, eu acho que temos aqui uma perspectiva muito interessante na Universidade de Coimbra, com o 620 a liderar, que é a criação do primeiro laboratório da ADN Antigo, em Portugal, que nos vai permitir, ao ser, em primeiro lugar, ao 620 em segundo, e depois também a mim, e aos membros do 620, de liderarmos uma área de investigação inovadora em Portugal, que nos vai permitir reconstruir não só estas histórias evolutivas da espécie humana, mas depois também com um foco muito específico no território nacional, nas chegadas de populações aqui ao território, não só em períodos pré-históricos, falo desde logo da transição mesolítico-neolítica, com a introdução da agricultura, mas também depois da idade do bronze, mas também migrações históricas, desde o período romano, a suévo visigótico, às migrações islâmicas, e, portanto, este laboratório vai-nos permitir reforçar o carácter interdisciplinar desta investigação muito específica, que é a reconstrução da história evolutiva humana, mas depois também abrindo portas para outras áreas, como as ciências forenses, mas também como a monitorização ambiental, a monitorização de espécies invasoras, portanto, é um laboratório que nos vai permitir abrir bastante investigação nessa área. Sim, é uma perspédia muito animadora para o futuro e bastante interdisciplinar. Ótimo. Muito obrigada, Dr. João, por ter estado connosco hoje e até breve. Obrigado, pelo convite. Até breve.